Eu salve a rainha Quem vem nos agraciar com a sua presença? O senhor é o... não pode ser. O senhor é o rei? É sério? Meu bom Deus! Essa não é a recepção apropriada para um rei? Não é adequado que um rei chegue sem um comitê de boas-vindas! Vossa Majestade Real, volta pra lá. Por favor, volte e chegue mais uma vez. Sal de pedra comestível Urso de patins Mas esse é o nosso urso! Permita-me acompanhá-lo à sua humilde residência. Eu acredito que não seja muito adequado que um rei precise andar sozinho. Não é adequado que um rei se curva e colhe frutinhas? Não é adequado que um rei conserte carros desse jeito. Não para um rei, eu repito. Não é o que os reis devem fazer. Ah, não! Não é adequado que um rei saia abraçando ursos. Reis, não devem lavar a louça suja dos outros. E não é adequado que um rei arrume e limpe a casa. Eu estou falando a Vossa Majestade! Ai, o que vocês estão pensando? Acham mesmo que é adequado que um rei sai por aí pra pescar e leve picadas de mosquitos? Decreto real. Estou de férias, rei leão terceiro. Estou de férias, rei leão terceiro. Em minha ausência real, a coroa será temporariamente concedida à rainha Mariana. Centésima primeira. É para mim? Eu sou a rainha? O que eu estou esperando quando tem um reino para governar? Nossa! Sua Majestade real me tornou sua nova rainha favorita! Não é adequado que uma rainha use seus próprios pés. Eu quero um transporte real. Um transporte real! Como ousa levantar sua pata pra mim? Ah, então eu parabenizo por seus serviços, amigo. Para o palácio! Não é adequado que uma rainha tenha uma casa tão pequena assim. Ei, plebeus! Comecem a trabalhar na construção do palácio. Viram? Vocês conseguem fazer quando eu forço vocês. Muito bem! Vai e preparem um banquete digno de uma rainha. E você? Construa topiarias, aviários e fontes. Eu tenho que verificar se está tudo conforme os padrões reais. Uhul! Eu gostei demais disso! A fazeres reais! As pessoas que eu governo até que não são tão ruins. Isso que eu chamo de apropriado. Bom, esses eu gostei muito. Excelentes obras. O que é bom para uma rainha é o que é bom para o seu povo. Sou tão soberanamente majestosa. Tão magnificamente imperial. Estamos prontos para nossa comida real. Ei, qual é o problema de vocês? Escutem! São as ordens da rainha. Vocês devem obedecer à rainha. São as ordens da rainha. Nossa! Enquanto vocês dois se preparam para jantar, eu estou sendo destronada e tudo mais. Não ouça mandar a sua rainha ficar quieta. Não é adequado para uma rainha ficar de castigo no cantinho. Alguma coisa aconteceu comigo. O poder começou. A subir a minha cabeça. Isso não é nada bom. Não mesmo. Eu percebi enquanto estava de castigo no cantinho que não é adequado que a realeza ignore o seu povo. Listras e bigodes. O poder começou. O que é isso? Shampoo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?